Vem comigo, mariposa, ô mulheres de ninguém Você não se dá valor, mas te quero muito bem Você deixa a boemia pra viver na sociedade Pra fazer você feliz, pra te dar felicidade Você vive de galho em galho Como um pobre passarinho Que vivi sempre cantando A procura do seu mil O tempo perde as forças E suas alças pra voar Vão batendo nas paredes Pra cair em qualquer lugar Eu a quero, ô mulher Venha comigo morar Deixe seu destino rude Pra viver em outro lugar Onde ninguém a conhece Para nós dois se casar Pra fazer você feliz Pro passado não voltar Nada ela aceitou Pra deixar a boemia Enfrentando as noites puras E as madrugadas frias Hoje ela está chorando Sem ter uma consolação De joelho implorando Vem pedindo meu perdão Em joelho implorando Vem pedindo meu perdão